Quer aprender a fazer suco detox de cenoura? Vem comigo! Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo da... Galerinha, antes de mais nada, já curte, curte muito, eu quero chuva de like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Bora? Se você quiser mais vídeo-aulas, gente, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino, tá? A gente tem lá dentro um módulo incrível de culinária fit. A gente gravou várias receitas aí para ajudar vocês na sua dieta, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino, vai lá conferir. Essa receita você vai precisar, um gengibre, duas cenouras, um suco de laranja, uma maçã verde e adoçante a gosto, beleza? Bom, pessoal, para essa receita, vamos começar aqui. Eu sempre gosto de colocar aqui no liquidificador antes o liquidificar e depois a gente começa acrescentando nossos ingredientes. Então aqui, para essa receita, eu vou usar mais ou menos aqui 500ml. Se você quiser ele um pouco mais líquido, mais ralinho, você pode estar utilizando aí mais ou menos 1 litro, beleza? Vou deixar aqui rodando e aqui, ó, a gente vai começar a picar a cenoura. Todos os nossos ingredientes já estão higienizados, tá bom? Vamos picar aí em rodelinha para ela bater bem no liquidificador. Lembrando, tá? Você pode usar água gelada, água do filtro, colocar gelo. Só vai mudar mesmo a quantidade e a consistência dele. Então vai observando aí como você gosta de fazer. Eu gosto de picar em rodelinha. Prontinho. Já pode ir colocando aqui no nosso liquidificador, tá bom? Esse suco, ele é muito bom, pessoal, que dá para você ir tomando durante o dia. Principalmente aquelas pessoas que estão em fase de emagrecimento. Eu gosto muito de fazer para ir tomar no café da manhã, durante a tarde ou às vezes mesmo até quando um desejo é ir para a academia. Ele é um suco muito nutritivo e além do que, ele vai dar muita saciedade também, beleza? Cenoura é nosso ingrediente principal. Agora nós vamos acrescentar os outros que vai dar mais consistência para a nossa receita e um gostinho a mais também. Aqui o nosso gengibre, nós vamos usar só um pedacinho, tá? A gente vai dividir isso aqui no meio e a gente vai usar só isso daqui. Agora nós vamos picar a nossa maçã verde. Se você não tiver maçã verde, às vezes maçã verde é difícil encontrar no supermercado. Ou às vezes tem um preço muito exibitante. Você não precisa estar utilizando a maçã verde, você pode estar utilizando aí a maçã normal. A maçã, é bom que ela vai dar mais nutrientes para a nossa receita. E se você falar assim, cara, mas eu não quero estar utilizando a maçã. Não tem importância, tá bom? Você pode fazer esse suco só com a ceroura e com a laranja. Ele vai já dar uma boa quantidade de nutrientes e ele vai ficar muito gostoso também. Eu gosto da maçã verde, principalmente da maçã verde, não só da maçã normal nesse ingrediente. Porque como o açúcar já vai ter o adocicado da laranja, a cenoura também já tem uma consistência um pouco mais docinha, a maçã verde é mais cítrica. Então ela vai dar um acidinho na receita muito bom. Gente, vocês estão percebendo que eu estou usando tudo com casca, né? Eu gosto de usar com casca porque a gente aproveita mais nutrientes ainda. Eu gosto de coar ele, o quadro está até ali reservado. Eu gosto de coar ele para ele ficar mais líquido, sabe? Então a gente vai colocar aqui. E vamos terminar de ficar aqui nossa maçã. E daqui a pouco a gente já vai para a laranja, né? Agora a gente vai estar colocando aqui o suco da laranja, tá bom? Ah, se você não tiver laranja em casa, se você quiser utilizar aí um suco fight ou um suco de laranja que você já tem em casa pronto, você pode estar utilizando. Só observa, tá? Se você comprar suco de caixinha, ele tem nutrientes e calorias a mais. Então sempre que observe isso. Eu gosto de sempre quando eu faço esses sucos detox, ser o mais natural possível. Porque a gente vai estar limpando o nosso organismo mesmo. O suco detox vem para isso. Se você está vindo aí de uma refeição livre, ou você já comeu mesmo na dieta, fez uma refeição errada, você pode estar fazendo um suco detox, tá? Para ele te ajudar aí a voltar a ser cada vez mais saudável, tá bom? Espremer bastante o suco da laranja. Aproveitar que ele está bem macinha, bem boa. Agora a gente só vai agostar, tá bom? Eu ia utilizar aqui a maçã com efeito, só que eu vou usar a cenoura. Então eu vou colocar aqui no restante da nossa maçã. E a gente vai adoçar agora, tá bom? E para adoçar aqui eu vou te usar o adoçante em gotas. Você pode estar utilizando aí o adoçante em pó, um xilitol, é o adoçante aí da sua preferência, tá? Tá, então beleza. Agora vamos já bater o nosso suco. Agora vamos bater. Deixa bater bastante, tá bom? O nosso suco vai ficar com uma cor bem bonita da cenoura. E a cenoura é ótima para pele, para o organismo. Então aqui ó, eu não vou colocar no nosso copinho ainda bonitinho. Eu vou ir com a Ana aqui na coqueteleira e depois a gente joga no recipiente. Você pode estar colocando gelo. Se você quiser tomar ele sem coar, você pode. Só lembra que ele vai ficar mais viscoso, tá bom? Então se você quiser mais líquido, você coa. Se você quiser aproveitar todos os nutrientes dos nossos ingredientes, você vai colocar ele sem coar, tá bom? Então aqui eu vou coar. Vou coar bem devagarinho. Como ele fica com a polpinha mais grossa por causa dos nossos ingredientes, Talvez eu vou ter que colocar um pouquinho de água. Mas eu vou tentar não colocar nem um pouco de água a mais, porque eu quero que ele fique mais concentrado mesmo, tá bom? Então eu vou colocando aqui bem aos pouquinhos e daqui a pouco a gente coloca no nosso recipiente. Suco já coado, agora vamos só colocar ele aqui no nosso copinho bem bonito. Você pode estar colocando gelo ali também. E eu vou dar uma enfeitadinha com a cenoura. Vou cortar ela aqui, a viradinha, pra colocar no nosso copinho. Pra dar um charme, um charme extra. Prontinho, nosso suco de cenoura detox está pronto. Agora vamos experimentar pra ver se tá bom? Como uma delícia! Faça aí em casa, experimente. Vou deixar aqui na tela os macros passando pra vocês. E me conte aqui nos comentários o que vocês acharam. E lembrando, pessoal, que se você quiser essa e outras receitas, você encontra lá no Bela Receita. Tem o nosso primeiro livrinho e tem o nosso livro 2.0. Muitas receitinhas fitness pra ajudar você a seguir uma dieta muito saudável. Receitas rápidas, fáceis e muito nutritivas pra vocês, tá bom? Então eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês, se vocês quiserem adquirir o livro Bela Receita. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero ver vocês reproduzindo essas receitas aí em casa também, tá bom? Não se esqueça, me marca lá no Instagram, hashtag barreceitinha. Me enche de chuva de direct. E eu quero ver você comentando aqui embaixo, quero mais um vídeo de receita com a bar. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça, deixa o like. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho